Olá pessoal, como é que vocês estão aqui? Chegamos aqui na feira de gado de Campo Grande Lagoas pra fazer pesquisa de preço do gado pra vocês. Hoje tem muito gado, viu? Hoje chegou gado com força aqui na feira pra vender e trocar por dinheiro na promoção extra, viu? Fique ligadinho no canal aí que tem muita coisa boa. Hoje eu cheguei mais tarde, mas deu pra fazer um vídeo extra. Bota pra gerar e bota pra morrer, que aqui é o canal A Vida e não se diferencia a diferença. Que Deus abençoe a todos aí que acompanham o nosso canal e tamo junto e misturado, viu? Se você ainda não deu like, deixa o like aí que é pra fortalecer o canal, viu? Tamo junto, viu? Quero mandar um alô pro nosso amigo Maciel, lá dos cabeças, o Maciel e toda a sua família e o filho dele lá. O homem é testado, viu? O homem é diferenciado, é Maciel dos cabeças. Chama na bota, Maciel. Bota pra gerar, mami. Tamo junto. Ó, pessoal, já chegamos aqui no gado do nosso amigo Fábio Raqueiro. O homem é testado. Ele disse que já vendeu quase tudo. Olha, só tem isso aqui. Mas daqui a pouco vem do resto, né, Fábio? Duas maiores e duas menores. Duas maiores e duas menores. Olha, agora é coisa isso, olha. Parece que nem filha de boi puro, né, Fábio? Mas não é não, né? Olha. Tá pedindo a coma aí? A maior é a 1.600, essa é a duas aqui, pessoal. Essa e essa aqui, ó. A 1.600. Quantas arrubas, mais ou menos? Senta arrubas e as outras seis. Senta arrubas e as outras seis. Vai, uu. Devagarzinho, olha. Duas garrotas aí também, primeira e de novo, cara. Aí é diferente, ó. A menor e meia. Embravejada. Mas é boa, primeira e de novo, cara. Já tá no ferro ali, ó. Ué. Coisa boa. Vem pra cá, vem pra loja, vem pra comprar coisa boa aqui. Manda alô pra toda a galerinha lá de São Sebastião, que acompanha o nosso canal, viu? Tamo junto e misturado. Valeu, Fábio. Valeu, aleu. Obrigado, boa gente. Quer deixar o nome pra contato ou não? 9307-78-22. É isso aí. Tamo junto e misturado. Chama e deixa o like aí. Tamo junto. Ó, nosso amigo. É de rodas, é topar. Já vendeu quase tudo. Graças a Deus, né? Vou encostar aí pra gente fazer a pesquisa. Ó, nosso amigo topado aí. Os vendeão de vaca de leite aí. É nosso amigo Marquinhos e Beronildo. E aí, vaca já tá pingando leite aí, os peitos. É enxante derramando, aqui é enxante derramando. Fique só ligado naquilo ali. De quem é aquele? É o de João. De João? De João de Ferragán. Ô, xente. Depois tem que amansar o João, que é o bicho. Agora aqui, eles ali, ó, tão grandes, né? Essas aí tudinhas? É. Isso é bravo, que é a pera. Essas aqui de quem é? Essa aqui. Quanto litro tá dando? Tem nove, dez quadros. Nove, dez, quadros. Nove, dez, quadros, pessoal. Aí, ó. Coisa boa. A bezerrinha dela é a outra lá, a preta. E aí? Ó, pessoal, pingando leite mesmo, ó. Agora é isso, ó. Primeiro é de luxo. E aquelas outras, quem é? É dele, né? Ela é de bia. E aí? Cadê o bia? Ele sabe não preço. Saiu, saiu. Mas já pediu conta. Não, é só ela solteira. Vem, eu tô. Aí, é. Aí, tá certo. Quer deixar eu não pago, uma data só na feira. Na feira. Valeu, amigo. Tamo junto. Agora tem três trabalhos. Quanto é essa, Veronildo? Essa aí é cinco mil e oitocentos. Cinco mil e oitocentos. Tá um balde de leite nesse com um. Cinco mil e oitocentos aí, ó. Sai daqui que aquele bichinho ali tá só maicão, né? E aí, meu filho? O cara não pode vacilar não, senão eu chego a outra estrala. Olha, olha. Olha como ele tá ali, ó. Olha, já chegamos aqui no guarda do nosso amigo Marco Pereira. Olha, o homem é atestado. Olha, bezerrada boa, mistiça aí, pra quem gosta dos misticinhos. E aí, os outros aparelhinhos aqui. E aí, os outros novecentos aqui. Olha, novecentos maiorzinhos e a mil e duzentos aparelhinhos. Agora aparelhinha extra. Quinhentos e misticinhos aqui, ó. Ó, isso aí. Ué, quinhentos contas. Esse Marco é um feroz. Eu fiz tempo pra mozão. A galera diz, ei, grava os mistiços, porque a galera gosta também, né? A aparelhinha foi vendida aqui por mil contas. E fui. Esse aqui e esse outro. Olha. Parelhinha arrumada, olha. Agora aí é este. Quando crescer, taxa de sucesso. Tá vendo aí, pessoal? Aí, ó. Promoção é aqui, ó. A novecentos maiorzinhos e duas parelhas por mil, ué. Tá preço bom em qualidade. Venha pra loja. Olha as garrotinhas aqui do nosso amigo Edivaldo. O homem é feroz, olha. Primeira de luxo aí, ó. Garrotinha de oito arrubas, sete. Pedindo quanto, Edivaldo? Olha, a mil e setecento aí, ó. Dá quantas arrubas, não vinha nessa? Eu não vinha com quase nova arruba. Quase nova arruba aí, ó. Olha, agora aí, tá gordinho, olha. Olha. A mil e setecento, é? A mil e setecento, preço de vender aí. A mil e setecento, preço de vender. Venha pra loja, venha comprar coisa boa, olha. Olha, é coisa aí. Chega do nosso amigo Edivaldo, lá de São Sebastião. Os homens diferentes. Quem quiser comprar, entre em contato com o Fábio. Entre em contato com o Fábio, que tá valendo. Cadê o Hernando? Já fui comprar mais gato, hein? O Hernando tá lá na frente. Aí tá certo. Valeu, amigo. Então, valeu. Olha, eu cheguei mais já de um pouco. Hoje a galera já vendeu um bocado. Só vamos gravar isso aqui agora. Uma pareia de boi arrumada. Olha, a boiada aí. Os trouxeram só gado grande, não foi? Olha. Primeira de luxo aí, olha. Olha. Olha, o garrotada aí. Essa novia dá. Dá pra deixar pra vaca, né? Ih, é, rapaz. Olha, filha de boi puro. Esse Givaldo é ferozinho, né? Só filha de boi puro. Pedindo quanto? A dois mil e seiscentos. Vixe, meu padrinho, se isso do céu é barato demais, ó. Vamos ver dessa quantas arroba? Baixa de dois arroba. Dois arroba, olha. Vixe, meu padrinho, se isso do céu é barato demais, ó. Não, mas essas grandes donas aqui, hein? Aqui vai, aqui vai, ó. Eita. E essa pareia? E foi? Mas pede quanto nela? Nove mil. Nove mil reais. Opa, pareia boa. Pareia aí, está testada aí, ó. Já está negociando, mas ele. Devagarzinho. O botãozinho aí, mas eu não quis não. Está amarrado. Diga, desamarre. Fazer uma reza nela aqui. Vai só ajeitando devagarzinho, que eu cheguei de tarde e vou gravando. Quer deixar de um para contato? Vai, chama. É isso aí. Falar com o Givaldo. O homem é testado. A gente se encontra na Arapiraca também, né? Valeu, pessoal. Estamos juntos. Demorei, mas cheguei, viu, Aluís? Ó, o outro fazendeiro aí, ó. Os homens é testados, ó. Fernando aí, ó. O comprador de gado e vendedor. Ó, o filho do dente, do seu dente, né? É. O filho do seu dente, do seu dente, do seu dente, do seu dente, do seu braio, foi? O chastaba já estão se quebrando, seu braio, é? Opa, a faixa não dá uma rechada. Ó, só... O homem, coitado, ele tem menino derrubado aqui de cima. Ó, não me embalança, não. Eita garrotada extra da fera, ué. Quantas arrubas eu não via dessa? Opa, eu via com... 11, arroba, foi gado, uma pela outra. 11, arroba, foi gado. Faixa pra 12, que nem a história. Eita, não vi. Eita, coi, se dá perto. Quanto ano vi dessa? Quanto, quanto? 2,100. Quanto? Não, 2,100. 2,100. 2,800. 2,800. Ah, 2,800. Eita, pera. Agora é no viajar de corte aí, né, não? Tá no via. Dá uns arrubos, ué. Tá vendo aí? Será? Será? Homem. E essa? Ué. Tudo, é? Mas foi uma só. Ah, uma só, aí é mas... Aí. É tudo, né? É tudo. Eita, são uma testada. Agora aí, repa. Cadê o... O tragante? Ei, quando eu chegar aqui, ele tá com o tragante aí, a fumaça torando. De que ele tá caindo, ela tá vabando, tá vendo? Valeu, meu amigo. Que obrigado, dois rendos aí. Bora, nego. Que é, gatone? Ei, nego. É sua aqui, é? É seu? Tá negociando, ó. Ô, garrotada de boi primeiro, ó. Esse nego é topado. Ele foi pra lá, depois vai ficar sem derrugar o gado dele. Olha, não vi a extra, primeiro é de luz, pra nós comprar ligeiro e botar nas fazendas. Nas fazendas dos outros que eu não tenho. Eita, garrotada extra, nossa amiga Edirrânio. Uma é testada, né? Olha, Edirrânio tá com os amigos aí, os negociantes aí, olhando o gado, derrugazinho. Peda como, Edirrânio? Peda 2.400. 2.400, esse Edirrânio tem preço bom em qualidade. Quantas arrobas não vi a dessa? 11 arrobas. 11 arrobas, olha. Olha. Tá garrotada, tá garrotada aí. Hoje os homens tá diferentes. Em cheiro mesmo escurral hoje. Só coisa boa mesmo de primeira de luxo, olha. Ai, ai. 11 arrobas, olha. A 2.400. O lugar de comprar gado é aqui em Campo Grande. Compre aqui o nosso amigo Edirrânio. Chegue pra cá que ele tem coisa boa. Valeu, meu parceiro. Te obrigado por ver venda aí. Que Deus abençoe. E aí, beleza? Como é que tá as coisas? Vendendo o gado, já vendeu algum hoje? Se não vender, vai vender agora. Depois que eu gravo, acaba vendo tudo. Olha, a primeira de luxo aí é a boiada do nosso amigo Luiz. Lá de Feira Grande, né? Vocês não dão feira não em Feira Grande, né? Tem a feira. Tem uma feirinha. Pequenininha, né? E é? É quando que nem o sentido do cara vai passar no Sebastião. A feira lá é quando tipo a pessoa vai passar no Sebastião, não. É o outro sentido. É... Eu acho que eu sei onde é que o homem vai pro parque. Sim. É, eu sei onde é. Tá pedindo a coma aí, esses garrotos? Dois e duzentos machos, olha. E tem firma aí, é? Olha. E aí, beleza? Vou mais atestado, a galerinha de Pernambuco já estão por aqui. Vou mandar um louco pra toda a galerinha de Pernambuco. Os homais atestados, nosso amigão e Pedro. Tá sempre em contato comigo aí, os homais desenrolados. E a galera dele, os coins dele estão tudo por aqui, comprando o gado e vendendo. Bota pra gerar. Vai deixar um pra contar. Pera aí, o lá mostra, vai. É isso aí, vai lá com quem? Vai lá com quem? Com o Luiz, como é teu nome? Ó, nosso amigo Lucas aí, tá ficando famoso aí no canal, a vida não sei. Valeu, meu amigo. Olha, uma pareia aí, é? Roda ele pra cá, pra nós vim mais de pé. E essa bezerrinha preta, quanto é ela? Só ela? Só a bezerrinha. Mil e quatrocentos. Olha, uma bezerra com mil e quatrocentos, é pra acotear no dinheiro. Retrocar e vender. Bora, bora, chama. Ó, a pareia boa aí, ó. Mestiça esta. É a mil e quatrocentos também, essa pintadinha? É. Quanto é a pareia? Dois mil e quinhentos. Pra vender ligeiro. Pra vender ligeiro e trocar por dinheiro. É o Celsinho. É o Celsinho. É. Eita, já tem nome, olha. Já tem nome. Esses homens de... Cê é de onde? Sergi. Esses homens de Sergi pra é diferente. É, diferente. Cadê o penal? O penal de uma saídinha. E foi ele. Ele não trouxe muito de gadozinho, foi o penal. Trouxe. É que graças a Deus resolveu um almo. E foi? Uns negócios. Aí tá certo, é. Quer deixar o almo pra contato só na feira? Só na feira. Valeu, homem. Te obrigado, boa renda aí. Fica com Deus. Ó, nosso amigo comprando gado aí, atestado ali, ó. Tão olhando e comprando. Aí o rapaz de girar. E aí, beleza? Tão comprando um gadinho. Só olhando, pesquisando, né? Tem uns ferrões. É, Interfédio. Olha, o caba vende até ferrão aqui. Esse vende é tudo mesmo. Cadê? Quantos ferrão? Fibra de vidro, ó. Quanto? Sessenta. Sessenta real aí, ó. Ele negocia com todos os homens de cidade. Valeu! Olha, uma nuvia boa aí, ó. Olha a nuvia aí, que é a primeira de luz. Do nosso amigo topado aí, ó. Ele tá vendendo essa, hein? Ele tá vendendo essa, ele? Ele tá vendendo. Tá pedindo quanto, moro? Olha aí. Cinco mil. Cinco mil real. Ô, nuvia boa. Olha, ó o brinde dela de cabaça. É boa essa nuvia. Essa pode comprar sem medo. Tá pedindo quanto, ele? Ah, cinco mil, né? É tu que tá comprando, né, moro? Tá comprando, né? Botou o jardim. Já botou? Botou um negócio aí. Diga. Diga, eu botei um negócio pra ninguém saber, diga. Uau! Uau! Chuva escada. Fique calmo. Já botou um negócio. Já botou dinheiro. Pelo menos botou dinheiro. Usamos minha testada. Vai até tem primeiro aqui, ó. Uau! Aí, ó. Quase pega. Uau! 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 A rapinha é logo aí, mano. Passa de diabete ir pra pegar no caralho. Uau! Arruma! Arruma! Psssssss! Pssssss! Arruma! 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 Vai só arrear, olha os peitinhos bons, agora aí é primeira de luxo, olha que aqui tem uma ubrinha assim, serve, ninguém sabe na tirada aí, agora eu tenho uma lá que é boa, ubrinha assim de cabalho, valeu meu amigo, olha bezerro bom extra aí, tá bezerro filé da porra, isso é a primeira, pagou quanto nele, será? 2.400 vai, 2.400 é, coisa boa tem valor né não, é primeira de luxo, diferente viu, da Intunica, nossa amiga da Intunica, aí um alô para toda a galerinha da Intunica, vai passar lá no canal da vida no sítio, valeu amigo, tamo junto, nossa amigo Jams, segura aí Jams, fazer logo a pinha, olha bezerro em preto, quanto é, roda para cá logo, 1.500 para render, olha, olha o bezerro em preto, olha, olha, só regula no boi brabo, e os maiores, 900? 900, e os maiores? 2.400, olha lá, 2.400 pessoal, eita, porra, é promoção né, muita promoção, muito preço bom, tá indo lá na feira de São Sebastião, tá boa lá, tem que ir lá com fé em Deus, que a galera sente falta né, foda, valeu Jams, que obrigado, boa renda mano, Olha, usamos agora, mudaram de estratégia, agora é comprando pareia grande, viu, olha, 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 é uma pareia aí, hein, levanta eles, Cremoso, cremoso, cremosinho, cremoso, cremosinho, leva até a pareia boa, Tchau, tchau, quanto é, 2.000 é, a pareia, Esse aqui, a 900, pelo, a 900, E essa aqui, 250, e essa? Esse aqui, tô pedindo 2, quantas pareia? 2.000, olha, eita, ferozinho, Pedindo, mas tem choro, Ainda tem o chorinho, Tá bom, preso, viu, Coisa aí, Chegando nosso fico topado, Ó, pessoal, agora aqui tem pareia, Olha quem tá ali, olha, A potência, olha, Como é teu nome mesmo? O seu nome como é? O galego, é? E é, É um feroz, Ó, as pareia do Zoma aqui, ó, Ó, Joséano, Nossa amiga Joséano, Ei, como é as pareia aqui? 3? 3.000 conto, olha, Olha, só 3.000 aí, a pareia aí, Olha, agora aí é a primeira, Duas pareia, boa, Bota pra frente, 7.000, olha, Ó, é gemo, Um gemo com o outro, olha, É show, É show de, Bota um num pra contato, Pros caras, É 99, 6.000, 08, 4194, É isso aí, Ligue pro Rosvaldo que ele tem, Coisa boa, Agora parece, É quatro paredes do mesmo tamanho, É? Olha, Porra, Ainda leva o carreiro pra terminar de mançar as vizinhas, É? É o almançador aí? É isso aí, Roberto, Gente, O Roberto, Olha, Nós descobrimos o nome dele mesmo, É Roberto, Olha, Eu tinha esquecido, Eu sabia, Olha, Parei aí, É isso, É isso aí, Falei, Mons amigos, É, Quanto é essa boiada, Roque? A minha é o centro, Olha, A minha é o centro, Tudo marca aí, Olha, Quantas arroba? Oito arroba, Olha, Boa de oito arroba aí, Olha, Olha, Coisa extra aí, Primeira de luxo, Venha pra loja, Aí tem gado bom, O raqueiro ali é testado, Olha, Garrotada boa, Chama na volta, Valeu, Já chegamos aqui no burrado, Nosso amigo, Rodrigo do Gado, Coisa boa, De qualidade, Olha, Aqui tem coisa boa, Já, Já foi vendido, Fazendeiro topado, É da onde esses fazendeiros, Eita, Galera de Pernambuco, Chama, Que os pernambucanos é testado aqui, Estão vindo diretamente, Comprar gado aqui, Conta essa garrota pintada, É só ela, 1650, Eita, Filha mãe, Topado, Eita, Que cada vez, Estava bacana mais, Venha pra cá, Venha pra loja, Que eu guardo, Nosso amigo, Rodrigo do Gado, Olha, Eita, Ferozinho, Chegue pra cá, Venha comprar coisa aí, Já, Ó, Já fui vendido, Graças a Deus, A galera, Vem, Já vem pra cá, Vem, Corre, Vem comprar, Chama, Ó, Os compradores olhando aí, O nosso amigo, Topado aí, É, O homem é feroz, Jesus, 822, 99, 30, 550, 000, Vamos falar, Rodrigo do Gado, Bora, Bota pra gerar, Bota pra moer, Ele representa São Sebastião, São Sebastião, Lagoa, O boião, Primeira de luxo, Olha, Nossa amiga, É divã, É divã, É divã, Aí é divã, Menino, De igreja nova, E tem preço, Nossa, Quanto cê não paga nele? O menino, O Hernandinho lá, Botou, Botei o que cê, Me chamou, Que não sei quem, Não sei quem, Botei o que cê, Não é mesmo, Tem um custo, Entende? Lá do manhadinho, Eu digo sim, Olha, Agora é a primeira, É manso, Né? É divã, Olha, Vixe meu padrinho, Cistos, Agora aí, Dá prazer, Comprar uma mercadoria dessa, É diferente, Tá em quantas a rouba, Um garrote desse, 13, É puro ele, 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 Só não tem um papel aí, Você diz, Mas puro é puro, Puro o cara conhece de longe, Olha, O que é puro é puro, Pessoal, Chama na bota e manda boi, Roda ele, Pra nós ver mais bonito, Olha, Eita, Edivan, Vai te albada, Olha aí, Por 5.500, Venha pra loja, Deixa eu não pagar contato, Edivan, Os cabos, Se você não vender aqui, Você vende pelo canal, É isso aí, Fala com essa amiga dele, Vamos lá de igreja nova, É isso aí, Chama na bota, Valeu, Olha ele, Olha ele, Olha ele, Fecha, Eita, Vaqueiro fraco da porra, É de, Olha o preço aqui, É no preço, O vaqueiro de, De Feira Grande, Tem dois aí dele, Tem dois, Olha a garrota, A cidade é primeira de luz, A mil seiscentos e cinquenta, A mil seiscentos e cinquenta, A mil seiscentos e um boi, É pra que mais toque, Ainda tem um descontozinho, A pitaquinha, Ei, Vem de Girada Itiúba, Girada Itiúba, Eita, Ferozinho, Dos lados do Girada Itiúba, Município de Porto Real do Colégio, Olha a cidade linda e maravilhosa, Olha a cidade linda e maravilhosa, A margem do Rio São Francisco, Eita, Cidade desenrolada, Pra, Pra, Pra Porto Real do Colégio, Olha, O homem é feroz, É, Não é, Major, Vai, Olha o caba aí da Itiúba, Esse é forte, De que? Esse é forte, É da Ascanaíba, E é? É, Da Ascanaíba, Nosso amigo da Ascanaíba, Maru, Pra toda a galerinha aí, De Porto Real do Colégio, Da Ascanaíba, E de Girada Itiúba, É da Itiúba, Chama na volta, Olha aí, Tamo junto, Olha só o outro aqui, Bonitão da Ascanaíba, Os fazendeiros aí, Tudo topado aí, Bota pra gerar, Rapaz, Nelsa, Migerado do Pastel, Não veio, Que que tá acontecendo, Vou já lá na casa dele, Saber, Porque não veio, Pra nós gravar, Pra vender os pastéis, Tá deixando, Nós vamos sem comer pastéis, Rapaz, Chama na volta, E manda boi, Quem for inscrito no canal, Se inscreve, Deixa o seu joinha aí, Viu, Pra fortalecer o canal, Bota pra gerar, Manda um alô, Pra toda a galerinha, Que acompanha nosso canal, Tá sempre curtindo e compartilhando, Nosso amigo, Esse tu quer pra dentro, Vamos até tarde, Viu, Cheguei mais tarde, Galerinha, Mas, Já deu pra fazer um vídeo bom, Ó, Vamos lá pro outro lado, Agora da feira, Ó, Nossa amiga da Códia ali, Ó, Ó, Céia da Códia, Vendendo Códia e Cabriche, Aí tem preço bom e qualidade, Quem quiser comprar Códia, Chega pra cá, É o secudeiro, Yeah, Tchau, Já cheguei no burrado, Léo da Ria, Eita garrotinha, Bonda fera, Tá no pelo, E aí minha potência, Beleza, Cê é topado, Quanto é essa boiada, Quanto é essa bezerrinha, Quanto é essa bezerrinha, Ó, 1500 reais a garrota, Eita, E os garrotinha aí, A dois mil contas os garrotinha, Venha pra cá, Procure, Léo da menina, Chama, Léo, É assim, Ó, E o tamanho de aivaca aqui, Ó, Pelo jeito é a arisca, Isso é a arisca aqui, A porra, Chama, Vamos gravar a filha dos cavalos daqui a pouco, Vamos passar no currado do nosso amigo, Zé Mané, O homem que faz a zoada, Quem tem zoada é ele, E o homem tem preço bom e qualidade também, Bota pra gerar, Tá de conta aí, Essas no rio, Meu amigo, Já vendeu? Vendeu só no rio, Quanto é esse cavalo? É 3 mil, 3, Ah, O bacheiro ou não? Bacheiro Ruano, Bacheiro Ruano, Dá 40, 60 na passada, Dá de 35 pra 40, Olha, Bacheiro Ruano, É 3 mil contas, Já foi vendido, Foi? Olha, Carrotada, E aí, Já foi vendido? Quanto é essa novia preta? 2 mil e 200, Os homens tem preço bom e qualidade, Olha, Vai acabar, É parida, Olha, A 3 mil e 200, Olha, Chama, Valeu, Que obrigado, Boa renda, Bota a pareia pra cá, Pra nós vender ligeiro, Pareia boa testada, Qual é a pedida? 3 mil e 600, Esse homem é ligeiro, Olha, Pareia, O pareia, Veia boa, Isso é diferente, Olha, Pareia, Aí é diferente, Olha, Empareadinho, Como é o nome dele, Já sabe não? Como é? Navi navegando, Navi navegando, Navegando, Eita, Ferozinho mesmo, E esses biseis aí, Se eu tirar como? A 2 mil e 100, Olha, Garrotão extra, Diferente dos iguais, E aí mudou pra cá foi? Que seja do outro lado, Né? Mas aqui é até melhor, Aqui, Vim, Que é mais fossegado, Lá é um fuso, Eu, Cabal vem, Não vendo nada, E aqui o cabal, Vem o gado direitinho, Com o rasinho, Malinhado, E tal, Pois é, Tá vendo aí, O negócio vai ser ligeiro, E esses cavalos, Rende 500 carvalos, Quanto é esses carvalos, Quanto é os carvalos, Quanto é os carvalos, Quanto é os carvalos, É de graça mesmo, Hein? Venha comprar carvalos, Menino, Tá quase de graça, Esse carvalos, Olha, E esse boião, Quanto é ele? Já foi vendido, Já, Foi vendido, Vê, 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 Olha aí, Mons amigos, Obrigado, Vê, 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 Vê,